Olá pessoal, bom, hoje então finalmente é a Black Friday propriamente dita, então nós vamos dar uma olhadinha aqui juntinhos no que é que está em promoção neste dia e já começo avisando a vocês que o Kindle está em promoção, tá? São dois modelos em promoção, o Paperwhite que está saindo de praticamente R$ 800, né? R$ 799 por R$ 575, esse preço está muito bom, pessoal, e você tem também aquele novo modelo verdinho, sabe? que está saindo por R$ 558, o preço cheio dele é quase R$ 600, R$ 599, então os dois modelos estão valendo muito a pena, para quem tem dúvida, né, qual seria o melhor Kindle aí, o verdinho ou o Paperwhite, né? Se você pegar qualquer link desses dois, que eu vou deixar lá embaixo, né, para esses dois Kindles, se você rolar a barra de rolagem, lá embaixo você vai encontrar uma tabelinha que vai comparar direitinho todos os modelos. Parabéns por entrar no mundo maravilhoso do Kindle, vocês vão ver que é uma mão na roda, gente. Então vamos lá, vou começar mostrando para vocês as promoções de livros e depois a gente passa para algumas aleatoriedades, certo? Você já está inscrito no Clube de Literatura Tatiana Feltrin sobre biblioteca ano 2? Mas então, no ano que vem nós vamos ler o nome da Rosa, e nós temos aqui aquela edição em brochura, tá? A capa é lindíssima também, está saindo por R$ 59,00, e essa edição também traz aqueles trechos em latim traduzidos no final do livro. Gente, entrou bastante coisa em promoção, vou te mostrar aqui para vocês. O box, as crônicas de Arthur, naquela edição em capa dura, super bonito esse box, gente. Olha, eu nunca vi esse preço, ele está saindo por R$ 96,00. Veja bem, é uma trilogia maravilhosa, numa edição especial. Se você dividir R$ 96,00 por três, sério, que livro você está comprando por aí hoje em dia por volta de R$ 30,00? Pois é, você pode ler isso aqui que é maravilhoso. Sério, gente, esse preço está excelente. Ontem eu mostrei para vocês no Instagram, não sei se você me segue por lá, mas enfim. Aquele box do Shakespeare, da Nova Fronteira, o primeiro box. Inclusive, foi o que nós usamos para começar o nosso projeto Lendo Shakespeare, pois então, ele voltou. Ele ficou fora de catálogo aí um tempinho e ele voltou. O preço não está lá muito emocionante, não, mas enfim. Se este é um box que te interessa, ele está saindo por R$ 137,00. Dificilmente esse box será visto com preço mais baixo do que isso, gente. Então, se este é realmente um box que te interessa, aproveite. A Morte de Vigília, do Herman Hesse, também está saindo por R$ 55,00, gente. Esse é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Tem um vídeo meio antiguinho aqui no canal, acho que vale a pena vocês darem uma olhada e aproveitar essa promoção também. Contos, do Thomas Mann, está saindo por R$ 62,00. Livraço. Tem vídeo aqui no canal, eu faço comentários conto a conto. Você pode adquirir o livro e acompanhar aquele vídeo ao longo da sua leitura também. O que mais? A Montanha Mágica, do Thomas Mann, está saindo por R$ 68,00. Gente, sério, Montanha Mágica é maravilhoso. Ressurreição, do Tolstói, é um romance dele, acho que é o último romance. Não se vê muita gente comentando esse romance, ele é muito bom. Tem vídeo no canal também, se você quiser dar uma olhadinha. O Oblomov, também do Goncharov, está em promoção por cerca de R$ 60,00. Casa Soturna, do Dickens, de uma edição nova. É um box em dois volumes também, uma apresentação em capa dura, saindo por R$ 80,00. Também está valendo muito a pena. O Capote, outras histórias do Gogol, por R$ 41,00. Gente, sério, isso aqui está imperdível. Isso está maravilhoso. Também tem vídeo no canal para este livro. O Mundo de Sofia, por R$ 42,00. Sério, se você passou pela sua adolescência, né? Se você era a minha geração e passou a adolescência sem ter lido isso, está na hora de conhecer. Isso é um livraço, gente. E se você tem um jovem leitor aí, dos seus 14 anos para cima, acredito que este livro aqui possa ser muito bem aproveitado também. Os Diários da Silvia Platham, calhamaço imenso, saindo por R$ 80,00. Mas também está valendo a pena. O Box, do Don Quixote, que sai pela Editora 34. Essa é uma tradução premiada, muito boa mesmo. É uma edição bilíngue. Está saindo por R$ 140,00. Esse preço também está muito bom. O livro da literatura é um livro bem interessante para você usar como apoio para as suas leituras, pessoal. Este livro segue uma linha do tempo da história da literatura e vai te mostrando ali os tópicos mais importantes a respeito de cada um dos grandes livros. Este livro é muito legal mesmo. Tem aquela carona de enciclopédia. Essa coleção é muito boa. Está saindo por R$ 42,00, valendo muito a pena. E por último, hoje, mais ou menos importante, a biografia do Dostoiévski condensada, que já é um calhamaço imenso, está saindo por R$ 103,00. Lembre-se de que esta é uma biografia condensada pelo próprio autor. Então, se você não quer ler a biografia completa em seis, sete volumes, agora já nem me lembro bem, você pode aproveitar para ler o calhamaço imenso único, que está saindo por R$ 103,00. Lembre-se de que ele é realmente um livro gigantesco, tá, gente? Mas eu acho que é isso, então, em termos de livros. Agora vamos dar uma olhada nas aleatoriedades, só lembrando que ao longo do dia, se eu encontrar novas promoções bacanas de livros, eu vou colocar para vocês lá no Instagram. E se tudo der certo, amanhã eu volto com mais um videozinho desses, mostrando mais livros em promoção, certo? Muito bem, então vamos às aleatoriedades. O primeiro link que eu vou deixar lá embaixo, pessoal, é o link geral da promoção da Black Friday. Você vai ver que o site inteiro está em promoção e está dividido também por categorias. Então, você tem ali, ó, dispositivos Amazon, já estou vendo aqui que tem uma Alexa saindo por, deixa eu dar uma olhada, R$ 404,00. Pessoal, é a Alexa mais nova, né? É o EcoSpot, na verdade, né, Alex? É o nome da inteligência artificial da Amazon. Ai, gente, você tem de um tudo aqui, ó. Você tem videogame, Playstation Slim, baixou bastante de preço nessa promoção também, vou deixar o link para vocês darem uma olhada. Vamos entrar aqui nas categorias que talvez nos interesse, ó. Ali, em alimentos e bebidas, você sempre vai ter promoção de cafés. Então, para quem gosta de café, você vai ver que tem aí sempre alguns cafés diferentes, ó. Por exemplo, estou vendo aqui que tem vários pacotinhos do Orfeu. Tem até o Super Coffee em promoção, gente. Está saindo por R$ 169,00. Eu pago cerca de R$ 200,00 em meses normais. Esse aqui é o Super Coffee Língua de Gato. Ficou bem gostosinho isso aqui, hein? Mas tem outros sabores em promoção também. Deixa eu ver aqui o que é mais. Então, tá. Para quem apreciou um goró, essa é a guia também. Fórmulas para o seu bebê também estão nesta guia, tá? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na guia bebês. Não sei se você sabe, mas eu tenho um bebezinho de quatro meses e meio em casa. Essa guia muito me interessa. Gente, olha só. Promoção de pomada Bepantol para bebê, tá? Três tubinhos está saindo por R$ 129,00. O último que eu comprei é a Vulso. Um tubo grande, tá? De R$ 120,00. Eu paguei quase R$ 50,00, gente. Está valendo a pena isso aqui também. Vamos lá. Fralda Pampers Premium Care, que é a melhor, né? O topo de linha dentro da Pampers. É a fralda que deixa o neném mais sequinho mesmo. É a fralda que a gente usa no dia a dia, mas principalmente à noite. É a que segura mais, viu, gente? Isso é claro se o seu bebê é como o Zé, que dorme a noite inteira. Mas então, pacote com 160 fraldas, está saindo por R$ 215,00. Sério? E naninhas da Bubba, gente. Essa marca é muito legal. E as naninhas dessa marca são muito engraçadinhas. Paninho bem macio. Uma gracinha isso aqui, ó. Vou deixar essa dica para vocês também. Agora, para os cachorros não ficarem com ciúmes, vamos dar uma olhadinha no pet. Gente, pet shop nessas promoções valem sempre muito a pena. Eu sempre digo para vocês, aproveita para estocar aí seus antipulgas. Essas coisas são caríssimas, eu sempre aproveito essa promoção. O que mais? Toda sorte de petiscos para cães, gatos, ou seja lá qual for o seu pet, você vai encontrar nessas promoções. Está na hora de trocar a caminha do seu cachorro, ou os pratinhos dele, ó. Aproveite aí essa promoção também. Vou deixar essa guia para vocês lá embaixo. Em beleza, também tem sempre muitas coisas bacanas aqui para a gente dar uma olhada, olha só. Este óleozinho da L'Oreal é muito bom. Então, para você aí, que também estragou o seu cabelo fazendo luzes, né? Esses olhinhos são sensacionais. Esse aqui está por R$115,00, gente. Não vou nem dizer para vocês quanto é o preço disso aqui, quando não estamos em promoção. Olha só esse olhinho aí, já está valendo a promoção toda. Ó, tem uma máscara da Redken também, muito boa. Saindo por R$156,00 o potão de meio quilo. Sensacional isso aqui, pessoal. Um protetor solar muito bom mesmo para quem tem pele oleosa. Não pesa nada, não se esquece que você passou o protetor solar, sabe assim? Ele se chama Dermage Photo Age Watercolor. Você só precisa verificar se a corzinha dele é condizente com a sua pele. Mas é uma corzinha tão nada ali que, sinceramente, é quase translúcido mesmo. Bom, enfim, o preço está muito bom. O tubinho está saindo por R$64,00. Está muito mais barato do que em qualquer farmácia. Gente, a guia de brinquedos também é bem interessante. Deem uma boa olhada. Tem muito quebra-cabeça, tem muito brinquedo de montar, sabe? Tipo Lego e tem muito Lego também. São sempre os brinquedos que eu acho mais legais, tá? Mas, enfim, tem muito brinquedo legal. Brinquedo para bebê também. Vale a pena vocês darem uma olhada. Na guia casa, vocês vão encontrar todo tipo de eletrodoméstico. O calorão está chegando. Você já trocou o seu ventilador, que você falou que ia trocar há bastante tempo? Pois então. Você pode aproveitar essa promoção para fazer isso agora. Você tem andado toda barrotada para cima e para baixo porque está com preguiça de passar suas roupas? Pois então. Você pode adquirir um vaporizador. Gente, isso aqui é uma mão na roda. O da Arno agora está saindo por R$299,00. Mas vocês vão ver que tem uma infinidade de marcas aí, ó. O que eu uso aqui em casa e nem está em promoção, está um pouquinho mais barato, eu vou deixar esse link para vocês também. É da Black & Decker. Perfeito, gente. Está saindo por R$249,00. Não está em promoção, mas está valendo muito a pena. Máquinas de café também, airfryers. Nossa, como tem modelo novo de airfryer, não? Enfim. Sempre tem ideias legais de presentes aqui nessa guia casa também, tá, pessoal? Deem uma boa olhadinha. E por último, mas não menos importante, hoje, vamos dar uma olhadinha na guia de papelaria, que também é uma guia que muito nos interessa. Vários itens para escritório, para você repor aí sua, sei lá, seu estoque de canetas, de papel para impressora, seus post-its também. Você vai encontrar muita notinha colável aqui também, de várias marcas diferentes. Eu recomendo a post-it porque a colinha deles, gente, não vai machucar seu livro. Tem algumas outras marcas que tem uma colinha mais agressiva, enfim. Ah, e é na base da sorte mesmo. Deixa eu ver o que mais. Lapiseiras, impressoras. Cara, tem muita coisa legal aqui nessa guia. Tem muitos modelos de caderno em promoção também. Eu vou deixar para vocês o que eu vou comprar, que é uma caixinha de post-its daqueles bem quadradinhos pequenininhos, tá? Mais ou menos esse tamanho mesmo aqui, enfim. Isso aqui é exatamente o que eu vou comprar, mas tem caixinhas com cores variadas também. Só vocês darem uma olhadinha neste mesmo link. São 24 blocos desses pequenininhos, saindo por R$ 88,00. Gente, isso aqui é para durar a vida inteira. Como eu disse para vocês, a cola da post-it costuma ser bem melhor do que as colas de outras marcas aí. Mas é isso, pessoal. Lembrem-se de passar, sei lá, pelos produtos de limpeza. Por isso que fica muito em conta também para comprar seus amaciantes, né? Gente, amaciantes é um negócio caro, né? Sabão para máquina de lavar também costuma ser bem caro. Então, nessas promoções fica tudo joia. Então, aproveitem. Tirem um tempinho do dia para dar uma bolhada. E é isso, então. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se tudo der certo, eu volto. Lembrem-se de que eu adquiri quaisquer itens a partir dos links que eu vou deixar lá embaixo. Você está ajudando o canal. Então, assim, você pode entrar no link daquele, comprar qualquer outra coisa que aparecer por aí. Não tem problema nenhum. É só entrar pelo link que você já vai gerar uma pequena comissão aqui para o TLT sem precisar gastar nenhum centavo a mais. Então, é um jeito bacana de você ajudar a criadora de conteúdo que você gosta, certo? Mas é isso, então. Já deixo aqui meu muito obrigada de coração. E a gente se vê amanhã ou lá nos stories do Instagram do TLT. Então, um beijo grande para vocês e até mais.